Quando Eu Olho Quando Eu Corria Pelos Campos Coloridos Imaginando Que A Vida Fosse Um Sonho Dourado Hoje Eu Viva É Viver Em Pensamentos Pois Muitas Coisas Já Se Foram Com O Tempo E O Meu Sotaque Já Não É O Tradicional Sinto Muita Saudade Da Filhinha Da Vizinha E Da Sua Pequena Molequinha E Das Casinhas Que Fazia No Quintal Hoje Crescido Distante Daquela Gente Tudo É Muito Diferente Dos Costumes Do Sertão Resta Apenas Da Casa Que Eu Nasci Dos Momentos Que Eu Vivi Somente Recordação Hoje Eu Viva É Viver Em Pensamentos Pois Muitas Coisas Já Se Foram Com O Tempo E O Meu Sotaque Já Não É O Tradicional Sinto Muita Saudade Da Filhinha Da Vizinha E Da Sua Pequena Molequinha E Das Casinhas Que Fazia No Quintal E Das Casinhas Que Fazia No Quintal